O PT marca para o dia 7 de maio o lançamento oficial da pré-candidatura de Lula ao Palácio do Planalto. Ontem o ex-presidente se reuniu com senadores de centro-esquerda em Brasília, incluindo integrantes do MDB contrários... MDB não é centro-esquerda, né? Mas enfim, se reuniu com senadores de centro-esquerda e também integrantes do MDB contrários à chamada terceira via. O encontro faz parte da agenda como pré-candidato de Lula, que na semana passada esteve ao lado de Geraldo Alckmin no lançamento do nome do ex-tucano como vice na chapa dele. Presente ali ao jantar, o senador Renan Calheiros defendeu que o partido apoie um nome com viabilidade, o que para ele, a terceira via, fruto da união entre MDB, União Brasil, PSDB e cidadania, não representa. Eu acho que há um pressuposto para qualquer candidatura. É ter competitividade, ter viabilidade. Não dá para brincar de ser candidato à presidência da República. Se você somar quem tem 1% com quem tem 2%, você não vai alterar a fotografia das pesquisas eleitorais. É somar nada com pouca coisa. A expectativa é de que os partidos do chamado Centro Democrático escolham entre Simone Tebet, João Dória, Eduardo Leite e Sérgio Moro. Em Caxias do Sul, o ex-juiz voltou a dizer que não recuou da ideia de mudar o Brasil, mas deu um passo atrás. Eu não desisti, não, de transformar ou de mudar o país, mas ia dar um passo atrás para a gente conseguir reunir as forças necessárias para a gente ir adiante. Ainda em viagem aos Estados Unidos, Ciro Gomes falou a investidores e adiantou que não pense em alianças com o PT ou com a terceira via. Bolsonaro afirmou que falta pouco para definir o vice na chapa dele e citou mais uma vez o ex-ministro da Defesa, general Braga Neto. Isso dá credibilidade à nossa chapa, dá respeitabilidade à mesma, né? A gente sabe da formação dessas pessoas, com patriotismo acima de tudo e tem tudo para dar certo. 90% do Braga Neto está fechado aí. O PSD, por sua vez, segue determinado em ter uma candidatura própria ao Palácio do Planalto. O presidente do Senado, no entanto, Rodrigo Pacheco, recusou a oferta, também chegou a ver aquela conversa, aquele flerte com o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, mas ele também decidiu ficar no PSDB. A ideia agora, no PSD, é abrir um debate interno para a escolha de um novo nome, segundo o presidente da legenda, Gilberto Kassab. É uma diretriz nossa e o PSD é contra coligações. Isso já deixou o nosso ambiente eleitoral bastante saudável e vamos trabalhar na próxima legislatura para que acabem as coligações das eleições majoritárias, para prefeito, para governador, para presidente da república. Isso é uma excrescência que existe no sistema político brasileiro. Um partido existir para apoiar o candidato de outro partido no primeiro turno, então para que existir? Mesmo insistindo na candidatura própria, o PSD admite fazer alguma aliança já no primeiro turno, caso não encontre um nome para concorrer à presidência pelo partido. Lembrando, debates marcados aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, debate entre os candidatos à presidência da república no dia 14 de agosto, um domingão, e antes disso, no dia 7, a gente tem debates também entre os candidatos aos governos estaduais, cobertura e transmissão completa da Band News FM.